E neste fim de semana, o governo adotou mais medidas para combater o coronavírus e os efeitos na economia. Entre elas estão a definição de serviços essenciais e regras para contratos de trabalho. Quem tem os detalhes é o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, muito bom dia. Olá, bom dia Roberto, para você e para todos que nos acompanham. Olha, ontem o governo brasileiro decidiu fechar, ontem à noite, fechar as fronteiras com o Uruguai. Esta era a única que ainda permanecia aberta. Outra medida publicada no diário oficial determina que qualquer interrupção de locomoção interestadual e intermunicipal deve ser embasada em normas da Anvisa. O objetivo é impedir que a circulação de insumos necessários seja afetada por restrições em vigor em vários estados. Ela também simplifica procedimentos para a compra de material e de serviços necessários ao combate à pandemia. Foi publicado também um decreto que detalha os serviços públicos e atividades indispensáveis ao atendimento das necessidades do país e que não podem ser interrompidas. Por exemplo, a assistência à saúde, o transporte interestadual e intermunicipal de passageiros, os serviços de transporte de táxi e também de aplicativo e também o transporte internacional de passageiros. Outra medida, Roberto, publicada ontem à noite, flexibiliza regras trabalhistas durante o período de estado de calamidade pública. A norma regulamenta medidas como o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a decretação de férias coletivas. O Banco de Hores também desobriga empregadores do recolhimento do FGTS nos meses de março, abril e maio. Roberto. Tá certo, Glauco. Muito obrigado pelas suas informações.